Música 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 Bom gente, Sintonia 14 está de volta na sua TV Araucária Você que está nos assistindo deve estar se perguntando onde nós estamos agora aqui do meu lado Essa caretinha aqui escrito não E lá do outro lado Felipe Uma caretinha escrito sim Muito bem, nós estamos no quarto de uma criança, no quarto de um menino Nós estamos no quarto do pequeno Eric Aqui ao lado, ao meu lado, o pai dele, o Claudio Honor Para a gente trazer esse assunto para a população de Guarapuava Para você, nosso telespectador, você que nos assiste, você que nos acompanha O Eric, o pequeno Eric de 11 anos Tem uma doença muito rara É a única no Brasil, Claudio Honor, é isso né A primeira descoberta no Brasil E o Claudio Honor vai contar para a gente um pouco sobre essa doença Que acabou pegando de surpresa o nosso pequeno Eric E a gente está hoje aqui para trazer a nossa ajuda E é claro, fazer isso com a sua também Por isso fica ligado Já já a gente vai estar passando endereço aqui da casa da família E telefone, nós precisamos da sua ajuda também Claudio Honor, para o pessoal que está nos assistindo entender melhor A situação do pequeno Eric Essa doença é a primeira descoberta no Brasil Na verdade é a primeira, está chamada Big D2 Ela atinge um cromossomo da Gênesis 7 e 8 Na verdade tem 12 no mundo todo São 12 no mundo? No mundo descoberto Dessas 12, uma atingiu o Eric Sim, sim Para quem está nos assistindo, até os 10 anos de idade O Eric levava uma vida normal Ia para a escola, brincava, jogava bola, corria para lá e para cá Sem nunca apresentar sintoma algum, Claudio Honor Foi de uma hora para a outra? De uma hora para a outra Só perdeu as forças do braço direito, braço esquerdo, para as pernas Em quatro meses, colocou cadeira de roda Ele se queixava de dor, alguma coisa? Ou seu pai, não está movimentando o braço, está doendo, está ficando fraco? Na verdade a professora chamou a minha esposa na escola E disse, nossa, o filho não consegue acompanhar os outros alunos Não tem força para escrever Tem tarefas, tem que ajudar a fazer Ele notou que ele não tinha força de segurar o braço erguido Ele passava a fazer assim, segurou o braço Se for voltar, o braço caiu O braço caiu Daí a gente levou no neurologista, em laranjeiras E o médico falou que ele é, ó Esse teu filho é de casa grande e roda Isso com 10 anos? Com 10 anos Bom, então para você que está nos assistindo Até os 10 anos O Eric levava essa vida normal dele Aí começou a perder, né? O movimento, perder Mas ele está entendendo o que a gente está falando E que ele está prestando atenção Como o Claudio Anor estava explicando para a gente Que eu mostrei no começo da matéria Essas plaquetinhas que tem aqui no quarto dele De sim e de não É das aulas que acontecem aqui, né? A professora dá aula para ele aqui, né, Claudio Anor? Em casa Toda terça-feira ela vem dar aula para ele Ele está cursando agora, que série? É o terceiro ano Terceiro ano E é um aluno aplicado Aplicadíssimo, né? Bom, mesmo assim o Eric continua estudando Gente, o que acontece aqui é o seguinte Dia 19 de novembro agora A família precisa levar o Eric Para fazer uma consulta em São Paulo, né? Essa consulta é em São Paulo Só que, para você ter uma ideia Seria simples se fosse só pegar E embarcar este pequeno anjo Até São Paulo Veja aqui o que precisa acompanhar ele O Eric é ligado a todos esses aparelhos aqui O que a gente tem aqui, Claudio Anor? Esse aqui é um aspirador Para aspirar o pulmão Esse aqui é um respirador Esse é um conservador de oxigênio E tem que acompanhar ele direto Ele está ali 24 horas 24 horas 24 horas Então o Eric passa a vida toda Desde que essa doença acabou pegando ele Ligado a esses aparelhos Dia 19 de novembro agora Ele precisa fazer uma viagem até São Paulo Para fazer uma consulta Isso Com o doutor Fernando Koch Que é o neurologista pediatra de São Paulo Esse tubo aqui vai junto também? Esse tubo aqui é caso que falte luz Como aqui eles dizem um plano B Plano B Caso falte luz É a clopa Esse aqui no aparelho aqui Ah tá Põe aqui Plano B na verdade Porque ele não pode ficar em momento algum Sem os aparelhos ligados Não, não pode ficar não Tem que ficar 24 horas Gente, para acontecer essa viagem O Eric precisa de todos esses aparelhos Junto com ele Até São Paulo O que que acontece? Para essa viagem Até agora Parece que não está certo ainda, né Claudio Anor? A UTI móvel que vocês precisam, né? Ainda não Estamos correndo atrás ainda Ainda estamos Já conversar com alguém? Já como que está o procedimento? Já está em andamento Estamos esperando a resposta agora Tá, então precisa dessa UTI móvel A questão, Claudio Anor Que a gente nos traz aqui também A questão financeira O que que vocês precisam hoje Para quem está nos assistindo Possa ajudar? Pode falar aí Questão de dinheiro O que tiver ao alcance De quem puder nos ajudar Você pode falar agora Que com certeza Alguém que estiver nos assistindo Os empresários O Claudio Anor vai passar aqui Um telefone Endereço Vai estar passando aqui Na tela também Da TV Araucária Para você o telefone Para você que puder fazer A sua parte A gente precisa na verdade De fralda De luva descartável Luva em EVA Que é a aspiração Tudo ajuda que vem É bem-vinda Tudo ajuda que vem É bem-vinda Você tem uma ideia Já chegaram a somar Mais ou menos O que vocês irão gastar Também De estadia Em questão financeira De dinheiro Algum valor A gente ainda não sabe Exatamente Quanto vai custar Porque não Estamos aguardando A resposta Assim em termos de dinheiro Não sabemos Quanto vai custar Mas vamos gastar Mas vai gastar Com certeza Porque daqui lá em São Paulo Gasta bastante Gasta bastante Vocês não vão lá Resolver tudo num dia E já voltar embora Provavelmente que não Vai ser que ficar lá Consulta marcada Então é o seguinte Fraldas Luvas descartáveis EVA Gente Eu falo aqui Eu bato em cima da questão Também Você que estiver nos assistindo Se você puder ajudar Com qualquer quantia Também Em dinheiro A gente vai estar passando Ah você tem as luvas aqui É esse tipo de luva Aqui olha Felipe Olha aqui Luvas em EVA Luvas descartáveis Para aspiração Então você que está nos assistindo De repente um farmacêutico Os nossos amigos Os nossos parceiros A gente pede pra todo mundo Pessoal das divas do asfalto Nosso amigo Guto Lá da Vico Farma Pessoal da Copans Que concept Enfim A quem estiver nos assistindo De bom coração Toda ajuda é bem vinda Deixa eu entregar pra você aqui Claudio Honor Tá O Eric está aqui com a gente Aqui 11 anos o garotão aqui E é claro Com muita força Com muita garra Família A mãe não está aqui hoje Porque ela está em Curitiba Claudio Honor É isso? Com outra pequena A outra pequena Foi fazer uma consulta também Foi Com outra pedista Tem lesão de plexo também Eu nasci arrancar o braço dela E quantos anos ela tem? Três Três anos Gente É uma família que está lutando Está correndo atrás Claudio Honor no momento não está trabalhando Está na casa né Claudio Honor Se dedicando totalmente ao Eric Então a mãe trabalha também ou está? Não Vocês dois estão sem renda nenhuma Estão desempregados Estão desempregados Isso há quanto tempo já Claudio Honor? Desde ano passado já Um ano já Tem que ter força né cara Tem que correr atrás Tem que ter coragem E nunca perdendo a fé né Com certeza que não Tá Aqui o endereço aqui É rua 5 de outubro 419 Próximo Praticamente em frente aqui A escola princesinha né Em frente a escola princesinha Você pode vir pessoalmente aqui tá De repente você que Ah não mas eu sei o endereço Eu vou lá Você pode trazer a sua ajuda E um telefone Claudio Honor Para passar Para de repente o pessoal ligar Para pegar mais informações E vir até você aqui 9948 1511 9948 1511 É o telefone aqui do Claudio Honor Para você que de repente quiser ligar Agora Você que está nos assistindo Pode ligar agora Para pegar mais informações E para fazer a sua parte também Passar a sua ajuda Então Nós estamos Hoje Trazendo essa matéria Para você que está ligando a televisão agora Do pequeno Eric Que tem uma doença Big D2 É uma doença rara Existem apenas 12 no mundo E foi constatada Que a do Eric É a primeira Do Brasil Então É claro que a gente não quer isso Para ninguém Mas Eu sempre digo assim Atrás De qualquer coisa que aconteça Com a gente Sempre vem algo de bom E a gente está mostrando hoje Para todo mundo Que está assistindo A força da família Todo mundo aí Lutando junto com o Eric O Eric aqui Eu fiquei impressionado A hora que eu cheguei Porque quando você falou para mim Ele se comunica através de piscadas Ele pisca Se está bom é uma piscada Se está mais ou menos é duas Sai um sorrisinho ali também É isso aí garotão Nós estamos junto com você 11 anos E o interessante ali As plaquetinhas Sim e não E é claro que você vai dar O seu sim para essa matéria Nós estamos aqui com o Claudio Honor Quantos anos tem Claudio Honor? 36 36 anos? Cara eu estou velho Estou com 39 Estou com 39 Você está um piá ainda Homem do céu né E o Eric com 11 anos E com a vida inteira Pela frente ainda Bom galera Rua 5 de Outubro 419 Nós estamos hoje Através do Sintonia 14 Pedindo a sua ajuda Nós precisamos levar Esse garotão aqui Para São Paulo Dia 19 de novembro Agora Ele tem que levar Todos esses equipamentos Junto com ele Que isso aqui faz parte Da vida dele né Se Deus quiser Em breve ele já não vai Estar usando mais Porque Deus é maior sempre E a gente está fazendo aqui Esse convite para você Pedindo a sua ajuda Rua 5 de Outubro Bairro Santana Em frente à escola Princesinha Paisão vai estar por aqui O Claudio Honor Como é o nome da mãe? Lucineia Lucineia A mãe Lucineia Que hoje está em Curitiba Com a pequenininha De quantos anos? Três Três aninhos Final de semana Ela está aí de volta já ou não? Estão em hoje tarde Estão em hoje tarde já Então já vou deixar O meu abraço para eles aqui Tá bom? Você já entrega o abraço E repete o telefone Para nós Claudio Honor 9948 1511 9948 1511 Bairro Santana Rua 5 de Outubro Esse garotão aqui Tá esperando a sua visita Tá esperando a sua ajuda Você pode ligar O telefone tá passando aí na tela Ou você pode vir pessoalmente Aqui na rua 5 de Outubro No bairro Santana Em frente à escola Princesinha Em frente à escola Princesinha Não tem erro Vindo de lá pra cá Passou a igreja Santana Você quebra a sua direita Aqui Não tem erro 419 E é claro Claudio Honor A gente está aqui Para dar essa ajuda Qualquer outra coisa Que você precisa Você entra em contato Junto com a gente Nós estamos à disposição E eu creio que Após essa matéria Nós vamos estar exibindo ela Hoje terça-feira Quinta-feira vai pro ar Também né Felipe Vamos colocar ela de novo E se Deus quiser Dia 19 de novembro Vamos estar embarcando aí Para São Paulo Tá ok não Não te agradece Tá certo Muito obrigado Boa sorte cara Tudo de bom Nós estamos junto aí E o pequeno Eric Ó Estamos junto aí cara Você vai aparecer na televisão agora cara Vai ficar famoso Ele deu um sorrisão pra gente ali Garotão aí com 11 anos Ele já tem algum time de futebol Que ele torce ou não Corinthians É corintiano ainda rapaz Ah garoto Aí sim viu Também sou corintiano Dois corintianos aqui Sintonia 14 Não esquece Estamos contando com você hein Pequeno Eric 11 anos Garotinho aí Com uma doença rara É Big D2 Big D2 Existem 12 casos no mundo O dele é o único no Brasil E é claro Essa doença é rara Mas O seu companheirismo A sua ajuda não é não Nós sabemos que você vai nos ajudar Estamos esperando você hein Sintonia 14 A gente volta já E a gente volta já A gente volta já E aí E aí E aí E aí